Ai ai, tá de brincadeira né, tá achando que nós é palhaça Só cuidado que quando eu começar a brincar você não vai aguentar hein Pitcher Eu aturo, mas e você, segura o refrão Tem problema não, tem problema não Vai ter outro cachorro comendo da tua rastrão Tem problema não, tem problema não Vai ter outro cachorro comendo da tua rastrão Tem problema não, tem problema não Vai ter outro cachorro comendo da tua rastrão Sou a rainha do canil, patricinha pedigree Lá te rola da patinha, depois volta pra casinha Bate e rola do patinha, depois volta pra casinha Bate e rola do patinha, depois volta pra casinha É misericórdia, é até a tensa dos fluxos Eu aturo, mas e você? Seguro o refrão, tem problema não Tem problema não, vai ter outro cachorro comendo da tua razão Tem problema não, tem problema não Vai ter outro cachorro comendo da tua razão Sou a rainha do canil, patricinha, pedigree Bate e rola da patinha, depois volta pra casinha Bate e rola do patinha, depois volta pra casinha Bate e rola do patinha, depois volta pra casinha É misericórdia, é até a tensa dos fluxos Bate e rola do patinha, depois volta pra casinha Diretamente Bate e rola do patinha Bate e rola do patinha Bate e rola do patinha, depois volta pra casinha